Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre giardíase, o que é que todos devem saber e o que é que todos devem passar para os seus contatos e seus familiares. Inicialmente eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no nosso canal, você clica aí embaixo, em algum local vai ter escrito em inscrever-se, clica em inscrever-se, logo vai aparecer um sininho, se você clicar nele você vai ativar os avisos de notificações, ou seja, quando nós tivermos vídeos novos, você receberá o aviso em primeira mão que nós estamos publicando o vídeo, é totalmente gratuito. Se você quiser nos ajudar a divulgar informações, porque o nosso objetivo, essa missão nossa é divulgar informação atualizada, comprovação científica e de forma gratuita para pessoas que não têm condições de chegar num coloproctologista ou que não têm na sua cidade, fica muito difícil de viajar. Então essa informação é para lhe dar uma diretriz. E você pode clicar aí, tem aqui do lado nos vídeos do YouTube, um botãozinho, você clica em compartilhar. Você pode compartilhar em grupos do WhatsApp, no Facebook. Eu dou total liberdade para você divulgar à vontade esse vídeo. E eu sempre cito, nós não somos patrocinados por ninguém da indústria farmacêutica, não somos patrocinados por medicamento, não somos patrocinados por algum tipo de entidade, nós não vendemos remédio, nós não vendemos camisa, nós não vendemos curso, nós não vendemos filtro de água, não vendemos absolutamente nada. O objetivo é informação gratuita a todos. Vamos lá. O que é giardíase? O que é giardia? Na verdade, é uma infecção causada por um parasita, mais precisamente um protozoário, né? Que é muito comum em países tropicais, mas os estudos têm mostrado que até países não tão tropicais assim estão sendo detectados a giardia. O nome correto desse parasita, a gente passou por vários nomes diferentes, mas o nome correto é giardia lamblia. E eu digo para você, essa giardia lamblia é uma das parasitoses mais comuns do ser humano, tanto em homens como em mulheres, e obviamente tem muito comum em crianças. E uma coisa interessante, um dado muito interessante, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não é uma organização só aqui do Brasil, da América Latina, é Mundial da Saúde, ela tem uma categorização de algumas doenças, que elas chamam doenças negligenciadas pelo mundo. E uma das doenças caracterizadas como negligenciadas, ou seja, que é pouco falado, pouco tratado, pouco abordado, é a infecção pela giardia, ou seja, a giardíase. Tem muita informação técnica, quando a gente fala sobre parasitas, essa área da parasitologia, mas como eu sempre digo, o meu objetivo é trazer informação para pessoas leigas, mesmo nós tendo aqui no planeta intestino, eu diria centenas, para não dizer milhares, de colegas, médicos, profissionais bioquímicos, nutricionistas, várias áreas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a sociedade de enfermagem, que é um prazer para nós, vocês estarem aqui nos acompanhando. Mas o meu objetivo principal é trazer informação para leigos, para pessoas que não são especialistas, não trabalham na área da saúde. Então, minha linguagem tem que ser bem simples e acessível a todos. Então, eu vou tentar ser de forma muito clara em relação a esse tipo de infecção. Primeira coisa, como é que você transmite a giardíase? Principalmente é por água, ou seja, água não tratada. Preste atenção, pessoas que têm sua caixa d'água no seu prédio, ou na sua casa, e nunca lavam a caixa de água, ou nunca fazem uma avaliação dessa caixa de água, para ver se ela não está contaminada. Pessoas que usam água de poço artesiano, e nunca fazem uma avaliação, para poder ver a qualidade, se não está contaminado por giardíase, nesse poço artesiano. Frutas e alimentos que não são bem lavados, não bem condimentados. Alimentos que você come no restaurante, que às vezes não são preparados com toda a higiene da... A pessoa que faz não lava as suas mãos, porque nós sabemos que o principal contra a transmissão da giardia é através da... A gente chama fecal oral, ou seja, a pessoa defeca, se contamina, faz o higiene, se limpa, não lava bem as mãos, depois passa a mão na boca, se contamina, aperta a mão de alguém, ou seja, aperto de mão, pode transmitir giardia? Pode. Beijo na boca, pode transmitir giardia lambria? Pode. Piscina, pode transmitir giardia? Piscinas públicas? Pode. Mas e o cloro, doutor Fernando Lemos? O cloro não mata a giardia, ok? Talheres de restaurantes, que a gente chama de fomites, talheres, colheres, que não foram bem lavados, foram manipulados por pessoas que não lavaram bem as suas mãos, podem transmitir giardia? Podem. Vocês conseguem entender por que ela entra dentro das doenças negligenciadas, como é tão comum a tal da giardia? Então, são vários modos que você pode acabar se infectando, criança nem se fala, né? Em creche, em escola, toca no chão, toca em animal, coloca a mão na boca, coloca a mão na boca de um coleguinha, pega uma bala de um colega que passou sem lavar as suas mãos, então criança, a gente, é algo quase óbvio, né? Mas eu estou me referindo também mais aqui a parte de adultos, ok? Muito bem. O que você tem que saber da giardia? Aqui é um conhecimento um pouco técnico, mas é interessante você saber. A giardia tem duas formas morfológicas principais. É o cisto de giardia, e quando sai de dentro do cisto, a formativa, que chama-se trofosoíta. Por que é interessante você saber isso aqui? Na natureza, o que está é o cisto de giardia. Por que? Nós nos infectamos não é com o trofosoíta, é com o cisto. O cisto, ele tem uma membrana, ele é muito resistente. Sabe quanto tempo pode ficar um cisto de giardia eliminado pelas fezes e ficar no meio ambiente? Até dois meses. Tem alguns estudos mostrando que até 90 dias, três meses, pode ficar a giardia na natureza, aguentando até uma temperatura de 64 graus. Qual é a cidade que tem mais do que 64 graus? Ah, no deserto, eventualmente? Eu estou lhe dizendo isso para você entender como esse cisto ele é resistente. Então, nós nos contaminamos com um cisto. E olha como é que funciona o ciclo dentro do organismo do ser humano que o hospedeiro da giardia é o ser humano. não é gato, não é cachorro, mesmo eles podendo transmitir ter cisto de giardia. Quem é o hospedeiro principal da giardia lâmbia é, sim, o ser humano. Você tem que desverminar o seu animalzinho e isso é indiscutível. Mas o hospedeiro principal somos nós, homens e mulheres. Olha só como funciona. Você vai engolir o cisto de giardia. Como ele tem essa membrana ele resiste ao suco gástrico ácido do estômago. Quando tiver saindo quase do estômago na região do pilóris chegando na primeira porção do intestino delgado chamado duodeno vai acontecer um desinsistamento. Vai se ver dentro do cisto o trofosoíta que é a giardia propriamente dito que é a forma ativa. Essa forma ativa ela não é muito resistente no ambiente. Logo morre. Por isso que nós dificilmente ou quase raramente você é contaminado por um trofosoíta. Você é contaminado pelo cisto. Então esse cisto só vai ser aberto no duodeno e na segunda porção do intestino delgado que a gente chama de jejum. Então a giardia ela não é uma infecção do intestino grosso do cólon. Ela é uma infecção do duodeno e do jejum. Informação importante até mesmo para colegas médicos que não lidam muito com isso não tem esse conhecimento ou não lembram quando foram explicados sobre esse assunto na parte da parasitologia. Aí esses trofosoítes quando chegam no duodeno saem de dentro do cisto eles têm por isso que o nome é giardia lamblia eles têm tipo uns bracinhos que eles se grudam nas vilosidades do intestino delgado. As vilosidades parecem uns bracinhos parecem uns pequenos cabelinhos e eles conseguem se grudar essas vilosidades e causar um achatamento nessas vilosidades e nós sabemos que são as vilosidades que absorvem nutrientes vitaminas lipossolúveis que é A, D, E e K que ajuda também na produção de muitas enzimas inclusive a enzima da lactase que é a enzima do leite tanto que pessoas são intolerantes à lactose quando tem giardias a intolerância torna-se pior tem pessoas que não são intolerantes à lactose mas quando estão com a infecção da giardia com a giardia parece que se tornam intolerantes à lactose por causa que essa enzima que é a lactase ela começa a ter uma deficiência na produção olha que informação importante e por causa dessa colonização nessas vilosidades do duodeno e do jejuno é que vai dar todos os sintomas que logo nós falaremos só que vamos continuar o ritmo para você entender do ciclo você engole cisto chegou no duodeno e no jejum abre-se e forma-se um trofozoito só que depois quando chegar no intestino grosso no cólon acontece um outro encistamento a giardia entra novamente para dentro de um cisto e aí é eliminado pelas fezes na forma de cisto por isso que na natureza fica cisto e olha uma coisa também que eu não acabei não citando um cisto de giardia depois que sai do estômago acaba gerando dois trofozoitas e cada trofozoita a multiplicação dele no intestino delgado a gente chama-se divisão binária cada trofozoita gera dois esse outro vai gerar dois, 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 dois tanto se que pessoas que estão contaminadas pela giardia estima-se que você elimina por dia entre 300 milhões de cistos de giardia por dia e se for uma grande infestação da giardia de trofozoita você pode eliminar até 14 bilhões de cistos de giardia por dia então pode variar de 300 milhões a 14 bilhões por dia de cistos liberados na natureza liberados no teu vaso sanitário por isso que até pessoas que usam banheiros públicos tem que ter contato que você pode acabar se contaminando com cisto de giardia e quando as pessoas não fazem o higiene tão correto ou tocam no vaso sanitário não lavam bem as mãos apertam a mão de outro ou acabam comendo um alimento é um ciclo passa de um para outro ou você mesmo se autocontamina então você acaba eliminando cisto a doença ativa é o trofozoita mas você elimina cisto e sabe quem é o principal transmissor? você quer saber? tem pessoas que não tem uma grande infestação da giardia só que elas ficam eliminando os cistos de giardia elas ficam eliminando e elas são os principais transmissores elas acabam não tendo sintomas da giardia mas elas acabam transmitindo para outras pessoas a giardia quais são os sintomas da giardia? presta atenção que você pode se incluir nisso aqui pode variar de uma diarreia aguda aquela diarreia intensa com esteatorreia parece uma gordura uma graxa pelas fezes como pode ser uma diarreia eventual uma diarreia crônica aquela pessoa que diz assim eu tenho uma diarreia semana daqui a pouco passa duas a três semanas eu tenho diarreia de novo depois eu como uma picanha com uma gordurinha e como não tem as enzimas da digestão ali estão um pouco bagunçadas nas velocidades eu acabo tendo uma diarreia eu ingiro um leite como não tem absorção de proteína eu acabo tendo uma diarreia pode ter uma diarreia eventual uma vez por semana uma vez por cada duas semanas você diz eu como qualquer coisa diferente eu tenho alguma diarreia pode ser um sintoma de giardíase os sintomas também podem variar você pode acabar eructando muito arrotando muito náuseas gases é muito comum para quem tem giardíase nota barriga um pouco estufada outras pessoas tem cólicas abdominais são dores no abdome ou seja são sintomas não são tão específicos as pessoas com intestino irritável pode ter os sintomas parecidos pessoa com uma infecção intestinal por bactéria uma virose intestinal também pode ter não é muito algo que é só da giardia mas são esses sintomas digestivos que podem estar presentes em pacientes tanto que alguns pacientes que tem esses sintomas às vezes eu acabo tratando para essa parte de verminose giardia amebas e vermes incomuns assim e diz poxa doutor Fernando eu melhorei de sintomas que eu estou há anos tratando com vários médicos apenas com o tratamento que o senhor me deu para a giardia pois é às vezes você está com essa infecção crônica sem estar tratando obviamente tem pessoas que tem infecção da giardia por uma infestação tão grande e acaba tendo uma síndrome desabsortiva que não absorve nada de nutriente e às vezes tem que até internar tem criança que tem uma infestação tão grande que acaba se desidratando por causa da da diarreia mas são aqueles sintomas mais críticos a maioria são sintomas assim uma diarreia de vez em quando um estufamento uma náusea arrotando um pouquinho para mais um pouquinho de uma dor abdominal às vezes ao redor do umbigo um desconforto que nunca ninguém descobre você pode estar sim com uma giardia vamos para uma parte muito importante agora como é que você faz o diagnóstico como é que eu descubro se eu tenho giardia o mais comum é o exame parasitológico de fezes em três amostras isso é que qualquer clínico geral sabe nos postos de saúde sabe disso só que o que não sabe é o que eu vou dizer agora que isso sim é uma informação apenas de especialista que lida no assunto por que que eu não dou tanta tanta atenção para o exame parasitológico de fezes os últimos estudos tem evidenciado que pode chegar de 30 até 50% de falsos negativos ou seja dar negativo o teu exame parasitológico de fezes para os cistos de giardia e você está com a giardia mas por que isso? erro de laboratório não pense comigo é fácil de entender e raciocinar nós temos mais ou menos entre 8 a 11 metros de intestino às vezes a tua infestação não é tão grande de giardia e às vezes você dá o azar de coletar 3 amostras de fezes que vem num segmento do intestino e essa amostra não representa realmente o que tu tens então por isso que eu trato logo vou falar de tratamento eu trato meus pacientes mesmo sem estar com um exame parasitológico de fezes ah é errado pedir? não não é errado o meu médico me pede é errado mas não é errado você tratar mesmo dando negativo ok? existe também um exame que é um pouco mais aprofundado que é fazer uma endoscopia e pedir biópsia do duodeno para analisar se não tem pesquisa de trofozoita ou para ver se não tem pela histologia pela patologia se não tem um achatamento das vilosidades que pode ser algo sugerido de giardia mas esse é um exame que raramente é solicitado ok? e no exame parasitológico de fezes imensa maioria das vezes vai aparecer cistos de giardia alâmbria dificilmente vai aparecer a forma ativa que é o trofozoita porque nós aprendemos que quando chega no intestino grosso no seco que é a primeira porção do intestino grosso acontece um incistamento o trofozoita entra para dentro do cisto já para se preparar aquela membrana para alcançar o meio ambiente e poder ficar até dois a três meses livre no ambiente você está entendendo? e tratamento? minha orientação inicial uma vez no ano todos devem tratar giardia todos por mais de jeito que você tenha você aperta a mão de pessoas você vai em restaurante você come lanche você toma banho de piscina você entra em açude você usa eventualmente banheiro público banheiro público é banheiro que você usa fora da sua casa que outras pessoas usam porque às vezes quando eu falo em banheiro público tem até um vídeo que quem não viu eu sugiro você ver que é sobre grandes conselhos para o uso de banheiros públicos ou da sua higiene íntima temos aqui no nosso canal do Planeta Intestino assista isso aí é um banheiro público não é só banheiro de rodoviária de praça não banheiro público é qualquer banheiro que outras pessoas usam que não seja que não seja você ok? então uma vez no ano quem tem muito contato com animais quem come muito fora quem tem muito contato com pessoas quem tem quem beija muito pessoas diferentes ao longo do famoso atual relacionamentos rápidos famoso que o jovem chama de ficar você tem que fazer no mínimo duas vezes no ano um tratamento para giardias só que pense uma coisa comigo você tem que tratar e mudar os seus hábitos se você não mudar os seus hábitos você vai adquirir a giardia novamente mais rápido antes desses seis meses ou antes desses doze meses do seu tratamento ok? você está entendendo isso aí lavar mais as mãos ensina-se a lavar as mãos sempre chegou em casa lave as mãos apertou a mão de alguém lave as mãos mas não vai ficar algo assim tipo uma obsessão isso não a lavagem de mãos é algo que você livra-se de muita incomodação não só de parte de giardia bactérias viroses uma série de coisas lave bem os produtos que você come ok? e faça você se desvermine uma vez no ano é um mínimo duas vezes no ano já é algo bem aceitável interessante eu posso dizer pra mim eu como tenho muito contato com exame de pacientes com a parte de fezes eu no mínimo me examino três vezes no ano tá? isso é uma orientação pra mim com coloproctologista que examino muito por mais que eu lave as minhas mãos eu sempre brinco eu sempre brinco e digo coloproctologista é o médico que mais lava as suas mãos cada exame eu lavo minha mão eu examinei paciente eu lavo as mãos faço exames no hospital lavo as mãos mas mesmo assim uma rotina minha eu trato três vezes no ano a parte de giardias e outras eu minto parasitas amebas isso aí então uma vez no ano duas vezes no ano está bem o tratamento que sempre foi citado pra giardia principais era o sequinidazol que usava-se 2 gramas dose única por dia tinidazol também 2 gramas dose única por dia o metronidazol sempre citou-se 250 miligramas duas vezes ao dia por 5 dias sempre foi citado isso os estudos sempre citaram isso aí só que com o passar dos anos foi mudando um pouco essas orientações já entrou a orientação do albendazol 5 dias corridos nunca é dose única nem 3 dias entenda-se que você tem que nos primeiros 3 dias você pode matar apenas alguns trofosoítas e os cistos os principais você leva até 5 dias pra matar então tem que ser no mínimo 5 dias de uso anitazoxinida conhecido por produtos modernos vendidos hoje em dia o anita o trinida azox entre outros vendidos aí usados durante 12 em 12 horas por 3 dias eu gosto muito do metronidazol 250 miligramas não de 12 em 12 de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias porque eu tenho pego muitas pessoas com resistência que não tem conseguido curar a geardia apenas com 500 miligramas de metronidazol por dia gosto muito do albendazol por no mínimo 5 dias e gosto muito da nitazoxinida que eu citei agora também eu utilizo com frequência também nos meus pacientes trate você e todos que moram dentro da sua casa esposa mãe filho sogro sogra uma vez no ano duas vezes no ano desvermine toda a sua casa e mostre esse vídeo para todas as pessoas mas eu quero um conselho maior procure um coloproctologista vai lá para ele te examinar entender os teus sintomas ver qual desses remédios é mais indicado para você eu não uso igual para todos os meus pacientes depende dos meus sintomas as vezes eu associo medicações eu só citei aqui como se você estivesse lendo num livro ou na internet quais são os remédios que você usa para agiar dias mas o meu conselho vá num especialista vá num coloproctologista mais uma vez eu lhe convido inscreva-se no canal clique em inscrever-se é gratuito se você quiser dar um like dar um ok ajuda o nosso canal já que nós não somos patrocinados por ninguém não vendemos absolutamente nada e compartilhe esse vídeo em whatsapps vamos fazer esse vídeo ganhar um mundo porque nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo com esses vídeos do planeta intestino e até um próximo vídeo tchau 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 tchau